. 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 Olha a barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita A barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita A barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita A barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita A barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita A barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita A barra do bebê Zona A barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita A barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita A barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita A barra do bebê Zona, não sei o que ele deve fazer, mas tem uma barra bem bonita